Caralho, não tem nem narrador agora, mano. Saiu um trailer também de live-action do Rick and Morty, mano. Não sei o que que é, mas saiu. Você viu que o Vergonha Alê é aquele trailer da outro The Movie live-action? Não veio, mano. Live-action do Zen, mas aqui já tem, né? Rapaz, mó silêncio, né? Mó paz. Ó, ó. Mó paz. É, não tem tocha. O Prêmio Munição Fantasma Agora que se apresenta, será realmente ele? É, cara. De todas as minhas pesadas, o que eu achei foi uma galinha atrás do oرا. Uma 끝ão de verdade. Eu descobri aqui. E naquele momento de realidade de pesquisa brancada, Eu enriquei ser um homem. E me tornou uma heraldia, Um avatar do caos rancoso. No caos Tá parecendo o abismo mesmo Também que a gente gosta de Wernstein, né? O palestrinho não vai deixar fazer nada, né? A vida alimenta na vida Na sua péssima procuração de abençoamento de família Você consumiu aqueles que se tornam com a sua causa E, por isso, você fortalece a coisa Acelerando o fim Isso é como deveria ser É por isso que você está aqui Estamos na final, Wern Depois de 5 horas Na terceira missão do Darks Dojo ontem Estamos na final Se você cantar isso aqui toda vez, eu vou ficar puto, hein, parceiro? A palestrinha não cala a boca, velho Nós estamos aqui para sempre, você e eu No fim do mundo Freia-se-se Abre-se-se E abraça-se-se E abraça-se-se Que vive dentro de nós todos Algum diz que chegamos Algum diz que chegamos Algum diz que você não é o boss Eu vou te mostrar Mas vamos lá Zawardo Cara é foda, o cara é foda E agora a gente queima ele velho, tome! Que o sol te derrote, porra! O cara tá arrumando, nossa o cara deu metade do stress de uma vez só velho! Caralho meu amigo! Pode isso? Beleza então. Aí vai apelar né, aí não pode. Você tá maluco velho, calma aí então velho. É pra apelar a gente apela velho, é o mais apelão que eu tenho. Mas ele não deu crítica agora, foda! Nossa! Rapaz, que stress é esse? Ah, elez não pode vir aqui, lembra? O cara é imune a crítico velho, que porra é essa? Opa, ação bônus! Fyro Dragon! Opa, turno é amigão? Que pena que eu ganho um turno extra de novo, porque eu tenho uma relíquia que volta no tempo né? Eu sou o Jill velho. Ah cara, volta no tempo e erra né? Fodido mesmo. Então eu sou o Kyra, exatamente. Kyra Queen! Ele é imune até eu bater no outro né? Ah, compreensível, ele vai evocar todo mundo de novo. Tá, eu achei que ia dar pra bater nele. Não sabia que ele ia ser imune essa porra. Vai lá e já volta, amigão. Vai lá e já volta, amigão. Vai lá e já volta, amigão. Tem que matar esse comédia aqui né? Se eu bater nele já vai ser uma vitória já. Não, não somos iguais. Para com isso velho. É muito chato cara. A gente não somos iguais. A gente não somos. Para. 11 e 24, eu confio. Toma. Vambora. Arcanista for the win velho. Eu baixei esse mod por um motivo. Porque ele é forte pra caralho. Eu acho que ele não vai passar de nada. Ela não vai fazer muita coisa aqui não velho. O cara tem recensegramento pra caralho. E aí lixo? Sobrou você, amigão. E você vai botar. Fireball? Ok. Ah, esse cara aqui não, 200% de sacramento. Ahn, que tal eu... Motor do ar não dá. E se eu prender ele no lugar? É imune. Mas não é de aumentar. Ah, imobilizado, pegou. Será que ele vai ficar ali? Não, ele volta pro fundo. Tá, eu vou ter que ficar batendo os bichos infinitamente, é isso. Vamos ver a fase 2, não duvido que seja só isso. Só pra eu ter que gastar mais magia, ele vai ficar com um de vidro. Não, não é desejar. Eu sei que vai ter fase 2, tá muito simples aqui pra ser só isso. Quando você é um profissional dos games, tá na cara que tem fase 2 aqui. Fala da mãe, mano. Tordô. Ele sabe, o elo fraco do time. Quer dizer, o elo forte na verdade. Mas e se eu fizer isso? Não, não, não. Não, não, não. Hoje não. Não, não. Ah, cara, somos iguais, somos iguais. Não somos iguais, não baixei você de morte, mas por que somos iguais? Ahn, ok. Eu não tenho ataque pegando as 3 lanes. Acho que eu consigo matar 2 de uma vez. Ahn, eu acho que o dragão mata os 2 da frente. Ahn, ele tomou dano do nada agora. O princípio tem um monte de dragão. O cara também está de tamanho. Como eu vou matar o nada absoluto que tem 299 de vida? O nada absoluto Skivel 999 Ah, isso é bom né velho Vai ter que ser revide e fireball eu acho O cara só fica em uma análise Opa, turno extra? Que pena pra você, amigão Tá full análise aqui, ah não, aí zoou Aí zoou a gameplay aqui velho Pra que fazer isso? Não é legal fazer isso? Vamos Ornstein Decepcionada Acabou, eu já queria fazer isso mesmo com você Essa aqui não vai dar certo, então troca aqui Relaxa, o Arcanist carrega mano Arcanist é amigo, exatamente Nota 60, turno extra, Krita, por favor, Krita Krita na cara desse maluco Isso, tá bom, tá bom, tá bom Aqui a gente já pode trocar com a Kornstein Classe balanceada, disse o boss que tem 999 de vida e 999 de esquiva aqui né Balanceamento, realmente passo perto aqui também Você enfrenta balanceamento com balanceamento Um Kornstein matava, hein A nossa Kornstein matava em A gente matou Quase 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 Por que ele veio pra frente? Porque que ele veio pra frente? A espécie é imortal Ela está morrendo O coração morrendo Ah, ele tá grávido, gente. Vai parir uma jimboa aí, fica vendo? Vai ser uma jimboa dessa porra aí, tenho certeza. Próximo episódio, vou te comer! Você morreu de estresse, né? Estamos bem, mano. É isso. Assim, aprendi Dragon Ball que não se deve bater em ovos que estão pulsando, né? Se o jogo tá querendo que eu faça isso, a gente faz. Pô, apontar um título pra cada vídeo de Iron Man é chato, cara. Vai achando que não. Acho que vou tirar essa pecha aí, velho. Vamos falar que eu gastei o item que eu trouxe, porque até agora... Full memes, né? Canalizar... Mais 5% de dano a cada 25% de luz. Eu não sei quanto de luz que tá aqui, né? Eu posso mandar um Hero. Manda um Hero. 163 e o Sonho, vamos lá. 3 2 2 3 3 6 7 7 8 9 10 10 11 11 11 11 O mundo, progênitor da vida, que é o Senhor, Alma e Domedian, nosso Criador... e nosso destruidor. Ok, tamo bem. Ele baja atordoado. Eu buguei o boss. Eu buguei o boss, gente. É isso. Minha função é essa, é bugar o jogo. É isso, gente. Eu buguei o boss. Ele bateu atordoado e eu quebrei o script do jogo. Tchau. Eu tenho que escolher quem eu quero buffar? Sei lá, velho. Essa porra não é buff nem fudendo, mas beleza. Vou dar warstein. Tá lá, pronto. Eu sabia que era pegadinha. Sabia, os caras acham que eu sou besta. Tchau, velho. Balanceamento, né? É isso que vocês queriam? Tem uma boa hora pra ganhar aqueles turnos extra, né, velho. Ah, que conscientização. Sai fora, velho. Tchau, velho. Muito bacaninha esse cara aqui, velho. Vou até tomar uma fireball na cara. Pessoal. Hummm. Sangramento azedou aqui, hein. Sangramento azedado. Aí. Sangramento azedou foda, velho. Agora quebrou tudo, mano. Eu não tenho ataque pra dar dano nele. Só queimar. Dois de vida, mano. Solado lixo. De prima. Isso era o modo difícil? Isso, velho. Isso, velho. Eu não posso deixar essa ai. O modo distor carbono. Uma ideia gigantesca e não ridícula. Não é só o modo distor acontecendo, o mesmo lado dela, Feito de ela, e vamos voltar a ela em tempo. Um grande veneno. Uma profusão de sangue errada. Multiplando, subindo, vivendo, morrendo. Até as estrelas alinharem na sua formação inexorável. E o que dorme, é mais uma vez mais. Para escapar de esta folha frágilha de terra e roca. E trazer nosso fim inescapável. Então, busque solace em uma forma, reforçando sua lineagem. E levante seu vigilante mutuoso. Vigil. Haunted por sempre por essa frusa desesperada. Echoando pela sombra infinita de espaço e tempo. Quando veio a nossa família? Parece que tipo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ser corrompido. E aí outro cara vai ter que vir resolver tudo. Noooooooosssss. E vamos lá, Elezis. É hora da ignorância. Gente, ele fez a mesa pra gente. O grande pedaços de pedaços de pedaços. Estão colocados com tanta abundância de delicacias raras. Que nós nos seguraríamos até que o exótico se tornasse mundano. Quando a espalda lavada começou a seioar. Um gourmand ravenoso... ...companhe o seu fone da família inteira. Já estou avisando, hein? Alerta de som alto. A noção foi desmissada como decididamente inalto. Mas dias depois, ele foi encontrado... ...cacolando maldito em um monte de rancidos comestros. ...companhe seus dedos na luz. Ele nem presta atenção no que ele falou, mas é isso aí. Vai lá e bate todo mundo, basicamente. O corpulante Braggard nunca poderia comer seu fio. Deixe ele morrer no ferro de ferro. Até amanhã. Não vou tocar nisso, obrigado Olá, Solar, você por aqui? Ah, pena que ninguém pegou a polvo, né, tch Mas de boa Seja esse momentum Puxa até o final da tarefa Você não é tão bom assim, cortesã e escudeiros, são fracassados Não vão usar em perigo, é foda, né? 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 Ele ativou o revídeo depois que eu dei o revídeo nele Ok Ok Cachau Cachau Não vai usar em perigo, dá-los não pode usar em perigo, né? Precisa a vantagem, dê-lhe a não quadra Cachau 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 Assim não é uma doença ruim não. E aqui a gente pode dar uma lançada. Bom, o lance é braba. O lance é braba. Vai pra onde, amigão? Está morto. Agora, não vai. 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 E aí? Não vai. Você está tampando a imensa. Pode proteger ela. O lance é uma espécie de descanso. A área fantasma possuiu o bicho Não consegui ver quando ela está desfilando Caraca que maravilha Sala trancada, que bom que eu sei que está trancada sem nem ter ido do lado Vamos para a sala com o objeto Ok, vamos indo Caralho, eu estou muito além do meu instinto do ensino superior aqui né Levando uma sala na frente da sala que eu nem fui Que bom Ah relaxa, ela parece que eu não tenho que brilhar Não vai ajudar mais Aqui a gente pode marcar a si mesmo Para ganhar proteção Vem comigo, vem contigo Tanto um assalto terrível, não pode ser deixado inaposentado 18 Agora morra Morra a ceia Mantenha a ofensiva Quanto rápido o tempo se torna. Não sei o porquê, mas toda vez que estou usando mais skill de dano com elez eu estou querendo restauração Não sei o porquê, mas não estou achando ruim não. Ela está curando muito essa Certo Continua a Onslaught. Destrói eles Por enquanto está tudo tranquilo numa nice Só um caminho, explora bem e sai correndo, não tem essa de sair de alguém morrer igual a da Arcturid Só lá que tem essa frescura Aqui... A única coisa que eu não gosto muito desse clérigo é o tamanho da arma dele, parece pequeno comparado com o escuro Peste Safe Nice A dengue é muito foda né, a dengue não morre Bate A dengue A dengue A dengue Be wary, triumphant pride precipitates a dizzying fall. Nada, nada, objeto, objeto, vamos nesse daqui. É fácil, mas a dungeon é um gigante, estamos nem no começo. Não sei não, o negócio de hit kill lá é bem chatinho. Se mais um pegar malta escarlada já estou aqui embora. Não sei não. Um ataque único. Então na ultima é complicado, acho que qualquer contra que você mandar na ultima você está fodido. Primeiro que você tem que conseguir atacar em todas as posições, se você tiver um cara ataque no ataque não, em qualquer posição, você deu. Agora morreu. O que? Está vivo ainda, nem fudendo. Fela da puta! Sim, a Elise também é suporte, como descobriu. Fala da puta! 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 Esse é o cara que delúvio. Que vergonha. É foda. Ah, o Crocodilinha, né velho. Grande Crocodilinha. O vacinado aí, ó. Vamos lá, vacinado. Estou escondido. Tem uma essência de peixe bem grande. Vai, vai que rola. Fazer o mato sangrar, fica vendo. Ah, esquivou. 222 esquiva. Tem que dar sangra para ela beber. Restauração e cura para o grupo inteiro ao mesmo tempo. Tá bom ou é mais? Ah, então. Tomara que ela ganha mesmo. Tem que dar sangra para ela no próximo turn, senão vai esquecer. Submergir o corno. Submergir o corno. Não vai ajudar. Ah, ajuda sim velho. Ela dá o sonho para a missão exatamente. Submergir o corno. Ok, eu acordo do sol e o Junior junto é roubado, hein velho. De cura, é muita cura velho. Vou tirar a precisão dele. A turno do Elézio não chega nunca, o cara já jogou duas vezes. Mais 25% de dano no crocodilo. Essa é a hora que você corre. Eu sou um deus, criatura patética. A Elézio mandou aqui. Conteja o ultimo Healer ali, né velho? Glube, glube Chata, mata esse bicho Mas é isso ai né mesmo O jacaré é isso Hummm Hummm Yere yere, você não sabia que fazendo isso ativou os poderes, meu querido Relaxa, ele é imortal, não morre não Hummm Não é o estado furtivo que ele usa, isso que é o problema Mas tirar a prisão dele é bom Se pegar Resistiu Acabou a proteção do Ah Ai realmente ele mandou a play Hummm Hummm Não, só dá um re-tricks Jacaré é sinistro Crocodiloso Conhecido essas terras como Crocodiloso Pô de nome Tanquer de lixo Lá vai Dá um sumidão Não Um 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 Nunca vai Nem tem como ter jacaré porque a mecanica dele funciona com só ele jogando Tá quase Você não está me vendo aqui e eu ganhei cinquenta de esquiva nesse processo Toda vez que eu tiro o revígio ele ataca os irmãos da corria Talvez os terríveis vistas de vazio se revelam em si Fechou-se Se só para morrer de novo E lá vamos lá Paranoico As paredes fecham-se Os jacaréis voam de base Nossa A Eleza ficou meio puta gente Só acho Mas o jacaréis vai morrer agora Mas agora não porque isso aqui não dá dano né Não tanto quanto ele tem de vida Nossa poxa mesmo E aí, Rafael, boa noite. Lembre-se de que o Ophikon é um ator lentamente e insidioso. Que problema da minha vida que eu tenho agora. Onde eu faço isso daqui? Exaltado faz o quê? Te deixa exaltado. Essas Ophikon fazem essas perguntas. Acho que daqui a pouco vão ter que voltar pra descansar. Esse time aqui tá muito bom, mas o stress lá fodeu. E aí? E aí? Ah lá, Solar Blessing me deu a restauração sozinho Dois cegos Mó dó, tomando contra de ataque Ataque ignorante de Deleuze Ah, agora não estreitão não, mano, já tá uma unha ali Tem a sangue aí, tá safe né O que essa porra faz, mano, essa daqui Pra Succubus, drop Demon, 25% de chance Drop Demon, WTF Cara, sei lá, põe no lugar Nessa comida aqui Nem vou usar tudo isso mesmo A chave azul foi encontrada Põe no lugar desse daqui Daí a gente põe no lugar da tocha Tocha faz no uso aqui E a porta azul é a que eu encontrei lá atrás Correto, produção? Sala trancada Está trancada porque ela tem progresso Abri a porta Voltar e continuamos ali depois Ah, não sei se vai, ok Ah, não sei se vai, ok Que bom que eu tenho 30 convites, né Acho que é suficiente fazer esse boss aqui Talvez tenha acumulado poucos convites Não sei se vai vir aqui Acho que eu gastei o que? Oito, nove, a primeira vez que a gente veio Acho que foi até menos Pra matar o Barão Vamos subir esses dias O vídeo do Barão lá no YouTube Ah, não, filha Precisa fazer todo esse drama Ai meu Deus Ok Vamos fazer todo esse drama Você quer sangue? A gente quer sangue A gente quer sangue A gente quer sangue Resolvido Sem drama Tem todo esse drama Ai, tudo de sangue Tem 5 na mochila Tem 5 na mochila Tem 000 Bouchon cheia O Bouchon cheia Esse aqui é Læsis Do Elsword Não é nem baseado no Grand download Mas é baseado no Elsword Um descanso, mas não o fim das coisas. Minha obsessão causou esse grande cristal, e é desculposo que eu tenho que confiar em você para o certo. Mas eu gasto cristal para comprar cristal? Estonks eu acho, sei lá. Tira essa maldição aí, aí aqui tira as relíquias, vai tratando estrelas aqui, se bem que vocês estão de boa até. Vai rezar Júnior, e os irmãos podem bordar a brincadeira, vai beber. Ok, quem vai continuar aqui a missão agora? Leroy Jack, guardião, é bom hein. Agora sim eu vou mandar o monge. Aí eu vou mandar o herald, o fortune, e quem pode ser o curandeiro dessa brincadeira? Saudade do Sven? A gente manda o Sven, seja por isso. A saudade do cara, só para carachar o jogo. E quem mais? O solar, eu não vou ter curandeiro se eu botar o solar. Eu vou levar a Meg, a Meg está lá em você já, mas... Vamos lá Meg, você vai. Beleza, vai lá, boa noite, bom descanso. Bora para a presença aí. Cadê meu pergaminho da Vestal, jogo? Ok, tá aqui. Não Meg, para com isso. Acho que eu tirei esse negócio de tocar em tudo, faz tempo. Não sei se é o toque que você tem. Nunca vi que ele gostou de tocar em tudo, velho. 15% de dano, melhor chance de receber crítico. Matar o monstro, eu acho que é menos 5. 1% de habilidade de cura de estresse. 1% de virtude, pode ser. E junto a esse a gente coloca... Esse daqui. Harold, você. A gente tem uma relíquia aqui para você que é... Cadê? 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 Mais chance de habilidade de tornamento, mais... Contigo de tomada de peste. Menos chance de receber crítico, menos dano de estresse também, muito bom. Mas... A presença de sangramento é... 500% é um esqueleto, né? Até esse ponto não temos perigo. É um negócio que surpreendeu o grupo, na real. Isven, que a gente não pode tocar na última esqueleto. Não pode, se esqueça disso. A gente tem essas relíquias aqui também, que é a Dedalus. Cadê a Dedalus? Aqui, a Dedalus. E o sabrecoante para a gente atacar duas vezes com 10% de chance. A gente tem que olhar aqui o upgrade da galera, que eu acho que eles estão... Um level alto. O da Meg tá certo, o do Fortune que falta. O do Kylin aqui, o do Zven tá certo. Oh caramba. Aqui tá tudo certo, aqui também. Aqui não. É bom tirar esse negócio de tocar em tudo, né Meg? Porque... Tô levando o Fortune, velho. Olha isso aqui. Você com certeza queira tocar nisso aqui, velho. Ainda bem que eu tirei esse Otibuto aí, velho. Ok. E... Leva pra agora que eu esqueci da última vez. Esse daqui, esse daqui... Aqui, aqui, aqui... Tem umas 16 torches só pra falar que levou. E lá vamos nós. Esse bagulho é chato, velho. O de abrir as coisas sozinho e de roubar item é... É o mais chato que tem de começo de jogo, é. Porque você não tem nada no começo. O cara fica lá... Não, é meu. É meu. Que porra é seu? Eu só preciso disso, velho. Isso aqui faz mesmo? Ah, isso a gente tem que fazer sangue, né? Agora já. Que comedor de carne grande, hein? Que tal você comer isso aqui? Não, velho. Isso aqui. Acho que morre. Deve ficar com um de vidro. Não, nos libertam. Tem que fazer harp. Você pode vermelho agora. Você pode usar um de vidro. Vamos lá, ou é? Você pode usar um de vidro. Adicionar mais. Foi lá, ou é? Eu não tenho um... Forço a arroz de tarde que eu estou. Será? Quanto grande é a arma que corta em sua própria vida... Eita porra velho, o negocio ta foda velho... Eita porra velho... Eita porra velho... Eita porra velho... Eita porra velho... Pode sugar velho... Tem um bordel pra isso... Agora vampirismo não... Você tava falando que tem uns cara que trabalha com o oculto e não sabe curar vampirismo nesse jogo... Eita porra velho... Eita porra velho... Eita porra velho... Eita porra velho... A brilhante de um golpe de energia... Já tenho o sangue do primeiro boss eu uso de... Deve ser que acabou já o estoque... Não vai ficar com medo. Não vai ficar com medo. Confusão. Livre e pânico. canai tão focando a mag aqui mesmo tordoado não da revideu, ganzedô aqui hein caralho, larga minha backline porra, larga lá Larga! Larga! Fervo! O que você vai fazer? Volta! Desenvolta a vantagem. Não dê-los em um quarto. Atenção! Desenvolta! Atenção! Atenção! Desenvolta! Desenvolta! Pobreza! Agora o The Fiend caixa. Atenção, o Hearthrituril. Leva o lugar de dinheiro, o dinheiro não está faltando na base não Vamos para baixo Oh senhora, se quer sangue, não vou te dar não Esse bicho é chatinho velho Ele não chama os especialistas em Arte das Trevas, quem que é os especialistas em Arte das Trevas? Tem vários aqui dos tipos Tem vários aqui dos tipos NARIS PATO NARIS PATO NARIS PATO Não chega uma turma Obrigado Dois erros Nossa Três erros Faltou a errar a cura também Tá bom, tá bom, sinceramente sei Desculpa 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 Esta é como uma vida se tornou Meu amigo Sven, meu deus Não transferi a peste pro carinha ali E atordoar ele ainda Exatamente certo aqui 11 donos Dois turnos, ele está com 22 de vida Perfeitamente balanceado Deixa o mosquito zumbi aí Confidência surge quando o inimigo cresce E atordoar ele ainda Você morreu amiguinho Seu campeão cumprido Paz! Você está devorando a minha carne? Disse o esqueleto! Um ataque singular! Impressivo! Agora ele morre! Um ataque momentâneo! Sucesso! Sucesso! Mantenha a ofensão! Continua a unidade! Destrua eles todos! Sucesso! Relativado! Maledicto! De novo! Só o porradão agora! Ia matar! Ele morre no próximo, está de boa! Eles vêm me proteger! E... porradão! Horrores fãs! Brata-lo e levou-o na merda! Caixa de tesouro perdida! Você fará bom uso disso! Disse ele que me deu uma relíquia horrível! 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 Me dá nojo de ver essa relíquia! Tietô! Vai ver década! Não consigo ver o mapa não jogo! Uma recompensa bonita para uma tarefa bem realizada. Eu estou aberto de Battlefield, posso confirmar para o dia 24 e 26. Será que eu vou ter que me aventurar nesse mundo de FPS? Tá bom, nossa. Vai estar um inferno jogar isso ai. Vamos jogar Battlefield dentro do 3. Decision e poder. Obliterado. Esse vampirismo do Dark Doge é uma merda né? Não importa o nível do vampirismo você vira um mosquito. Você não é tão bom assim mosquito, vocês nem dão dano. Puts, o Sven também não está ajudando nada né? Os caras de saudades do Sven, o cara não está ajudando nada. Agora morreu. O próximo ele morre. Vamos jogar uma coalice nesta aqui. Eu vou jogar uma coalice nesta aqui. Essa PT não enxerga, parça. Essa PT não enxerga, tem sérios problemas. Expora a veia. Expora a veia no esqueleto. Pior que o Battlefield 4, eu tenho ele na minha hora engine, só que eu não toquei no jogo, eu baixei ele e falei um dia eu jogo, nunca joguei Tá lá o 4, com todas as DLCs eu nunca joguei o jogo Eu não sou de jogar FPS não, eu sou horrível E aqui eu estou voltando para o início Mas vira que segue, até agora é importante fazer o scout da sala, porque foi guardado mesmo Vamos ver o que tem ali Mais gente, mais cadáveres para o abate Maceio, calma ai, a gente resolve Pronto E Maledict Esse aqui é o Capão de vida E também tem que marcar o inimigo né, porque não mudou nada para ele Tipo você marcar ele, só Se tivesse alguém que recebesse bônus disso Mas enfim, estou batendo esse cara aqui Hummm Hummm Esse aqui já vai morrer já né, então dá uma porradão nela E aí Um 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 Rainbow Six Um 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 Tendo para a esquerda é o sucesso Quando a prostituta fala vou provar você e nada me deterá você se preocupa mesmo É realmente preocupante Ela mandou essa aqui Vou provar você e nada vai me parar Atire as crianças da sala Fala que vai deslizar igual macaco no cipó Tô 3 com a febre já vendo Aos Palavra proibida, qual que é a palavra proibida? Ah com o P, é o nome da classe cara, o que eu posso fazer? Vou chamar ela de gabalhadura, não sei Pessoa, não sei, não sei, vou tentar inventar não Essa expedição, pelo menos, promete sucesso Dama da noite, isso, pode ser, dama da noite Puxo pra caralho aqui né Bom, mas aqui tudo que a gente tá é depois da porta azul que eu desbloqueei né Então, tem chance de ser o lugar que a gente tá procurando Vai para trás imediatamente Corradão Morreu esse aqui E... Vou pegar uma dica Eu já se livra de 2 já Posso farejar onde eu sei que ela derramada É... Tá cada vez melhor nas frases dela, velho Dama da noite Que isso Que isso Aventou dano pra caralho O que é isso Não tem chance de ficar O mosquito Morreu Falta só ela Descansa esse movimento. Puxa até o final da tarefa. . . Eu já tenho já, já tenho todos, o que quer dizer estar em setembro é que vai ter no X-Dormar 3, mas o que quer dizer? Vou dar uma olhadinha, estou achando que está suspeita em 3 salas exatamente iguais, está estranho isso aqui Só está aqui em área de esvinha, a gente deve matar ele agora Opa, vamos de novo então O time da peste que eu tinha feito lá ia fazer stride nesse lugar Ainda não dá tempo de trazer eles aqui ainda Esse herald faz parte do time da peste É muito forte É muito forte Virou um mosquito assim, ela sugou o sangue de um esqueleto Acontece né, quem nunca Vamos expor a veia de novo no esqueleto Muito bom Bem-vindo Bem-vindo Uma vitória Muita vitória, sem o menos Não consigo ver nada do mapa Objeto, batalha com sala de objetos Bate-se Pirouco, batalha com picadinho A perda da guerra pode ser fechada A perda da guerra É muito forte Especialmente Muitas pernas O sangue Craft A perda da guerra Ainda não pode não. Funcionou, tipo verdades. Morreu também no próximo. Estão jogando status no carinha ali. Resistiu o gorno. Homem em área então, resiste isso aí. Precisa iria pedir todo mundo pra ele agora. Já pegou ele também. Qual a essência. Homem ali. Não pegou a dela? Ué? Tem E3 sim, mas acho que está sendo online. Se os dois últimos anos aí for online. Compação é uma raridade em que o Weevich Pitch of Battle. Está tudo online, né? Cada empresa abriu sua live aqui na Twitch. Não fez seu painel, velho. Estes criaturas de malhares podem ser destruídos. Podem ser destruídos. Precisa do pessoal. Ainda não é,勾i ter nenhuma porta trancada. Mas, que após iall achar a outra chave antes de deixar uma porta. Tô andando pra caramba Olé Lixo Ah Boa Exatamente quantia que eu precisava Olé de novo Coalescência Boa Se Expert Quase mortes Estesλά Seja preocupado, a alegria triumfante precipitou um descanso A caixa forte esquecida Puxas laden com lute são muitas vezes longas em suprimentos Porto secreto aqui atrás? Ah, vou ter que ir lá ver Infelizmente... essa DGE é o maior tamanho que tem, essas da DLC de matar os boss Ailesis gente, Ailesis está viva! Liberta sim Como é que eu liberto ela? Espera, Ailesis? Ou era o Reverse que tinha morrido? Ué, não entendi nada Bom, sei lá. Ah, é que ao invés do cara morrer ele fica preso Quando você foge você não morre com a Darks 2 e fica preso, eu acho que é isso Ou a gente salvou o Reverse, eu acho difícil Porque essa aqui é a mecânica do jogo, a mecânica do jogo deixa você atrasar ninguém que morreu Compramente a Ailesis Comprate que esses passos são a excepção, e não a regra Aqui é a fonte maldiçoada É só água benta, eu não tenho água benta Daqui a pouco eu vou a mimir, já deu 11 horas de live Só fazer esse grupo aqui até mudar mais e dormir Clock vem глonco Meu regime é mal paz para o teste Arquita Deveria dar quito? Agora que você matou ele? Quito? Quito? Quem é Tarquito Ah, o narrador, né? Pode crer Ele tá aí narrando ainda Do além É, pode ser Porque ainda não morri porque ninguém veio me matar É tudo muito complexo Acho que morreu agora, hein? Boa Double kill Onde está a porta amarela, vem Pra cá aqui não Eu cansei ali Eu acho a DD, velho Porque a DD se você for e não der certo, amigo Você se fodeu e vai ter que se recuperar por muito tempo Ainda mais se você não joga no jogo base, né? Se perder alguém lá, você se fodeu Passa aqui, se você sair e não perde ninguém É só montar outro grupo e vem aí de onde você parou Acho muito mais de boa O cara é mais com o osso, parabéns A momentary abatement Nada como o life steal Esse cara tá lá no fundo, parceiro Esse cara tá lá no fundo, parceiro Parece que ele se pega lá, né? Receba 15 de dano Ae Olá, tudo bem? Nos tornou ele morre Leva no lugar da comida Cadê a sala, meu amigo? A outra porta era aqui Vou subir agora Deve ser mais pra direita Tá lá Rapaz Muito bom Dá pra ir seguindo ainda Dá pra ir seguindo ainda O grupo ainda não morreu então eu diria que está tudo bem E a estrela ainda está alta, nosso alerta tudo bem Secret Ash Nossa, quatro servos, deve estar chegando no banquete pelo Luiz Quatro servos juntos E ai vocês zoaram toda a posição realmente Consegui dar o mesmo ataque dele daqui Esse cara é muito rapidinho Nossa Acho que esse morreu Morreu Ele está protegendo todo mundo Vamos que é foda Atenção Agora o Maledict acertando ali fica bom hein Atenção Atenção Boa 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 Ok, boa Morreu Da sala grande da porra pra chegar Certeza que tem coisa aqui Fica vendo Ser cacau Tem coisa nos corredores aqui, muito grandes corredores Suspeitos Ó, primeiro pilar, ok Pensei de sangue também, meu querido Sério que não tem nada? Ih Fica enganado Aparentemente Sala secreta aqui atrás Dá uma olhada Mano, eu acho que na real Essa aqui é gente que Pode recrutar, velho Não é nem um dos meus Nem tem gosto de ir embora pra cá É gente que se recruta e foda-se Que tá preso aqui Tamanho desse corredor, meu amigo Também, dos dois lados Tamanho Opa Demorou pra aparecer um desses aqui, hein? Tamanho Caraca Aí fica dificilmente Tamanho 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 O poder é foda O tamanho do monstro não tem benefício intrínseco, sem que a sanguínea inordente seja considerada uma perda. Eu acho que tem dois escudeiros aqui. Eu acho que tem dois escudeiros. Eu acho que tem dois escudeiros. Uma única peça. Vou fazer essa sala aqui e voltar. Pelo menos a gente abrir outra porta. Sem ter vindo de estrada é perigoso. Eu acho que tem dois escudeiros. Eu acho que tem dois escudeiros. Eu acho que tem dois escudeiros que eu acho que tem dois escudeiros. Se curou senão ele ia morrer, se o próximo turno naquele ele morre, ou no turno desvém se ele acertar o ataque em área. Ele morreu com certeza. Ok, ele já morreu e tudo bem. E transposição. Morre no próximo. Ficou a licença para terminar. Agora eu vou voltar então vou levar tudo isso aqui de dinheiro. E é isso. Olha só os seguidores do solar aqui, todo mundo. A galera é foda. Vamos para cá. Opa, esse ball é bonitinho. Vamos para cá. 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 Deixa eu analisar. Becuda. Uuuuh A confiança surge quando o inimigo se desculpe Continua o ensaura, destrói eles Vou pegar o Maltão Escarlate. Vou procurar 4 para tomar 4. Perfeitamente balanceado. Esta expedição, pelo menos, promessa sucesso. Esta chave? Acho que tem uma coisa mais importante. Surpreise, motherfucker. Surpreise, motherfucker. Se a fenda fornece, a esperança florece. Como a fenda fornece, uma esperança florece. A esperança florece. A esperança florece. E aí fora ver A economia dele é foda, né? Foda-se, né? Foda-se, né? Ah, esse ele morreu Porradão nesse, ele tomando revide Instalação no monge Destruído Destruído da mod then Estes creatures can be felled, they can be beaten Destruído da mod then Destruído da mod Destruído da mod Que azar terrível, não é resistindo, não é azar Ah porra Marca o cavaleiro lá do fundo, que ele é chatinho É, dias de luta, dias de luta, nunca uso glória Contra a Dengue gigante, a Dengue vampirica Usa nesse da... Aqui Aí aqui, vou ter que jogar essa daqui Procuração de armadura Aí aqui eu posso proteger a Athena por um tempo Até ela tomar um dano, que estou focando ela pra caramba Vai de base Caralho, 27 de dano Vai de base Uma confluência brilhante de habilidades e propósito Adeus E aqui a gente cura... Artemis Ah, agora tenho duas Dengue, né velho Um dano que tira esquiva deles... Vou dar um chutão, né? Vou dar um pouco Um dano eu vou dar uma chave Poxa Ah, eu bloqueei eles por Eu não vou dar uma chave Só esperar alguma promoção Júnior, deve estar com o preço cheio o que você está falando Cura de estresse Até espera promoção Cura de estresse Sai fora bicho Marca o cavaleiro Desenvolvido Apeio Lá a ser 3 Maltes em Escarlate Vi Você vai tentar muito bom para o lugar não É Que ataque devastador! Apenas no brilhante do abisso! E aí E aí E aí E aí E aí Poderoso Anger É o poder E aí E aí E aí E aí E aí E aí It's É Esse cara aqui Boa O Atena, é deus ou tem alguma história? Ah, é só é o personagem do Do RPG Que e a gente tava jogando aqui Live A gente pra accessible ela chamar Atena É Atena e Arthur, mis as irmãs Aí eu criei elas aqui Putz Obliterado. Obliterado. Descura aí que o negócio tá louco, velho. Seja esse momento. Puxa até o final do trabalho. Achei uma porta vermelha agora e o chefe. Sabemos onde o chefe tá e isso é muito bom já. Vou gastar umas comidas aqui que eu trouxe. Só pra gente conseguir curar um pouco. Tá foda. Então vamos pra esquerda ver se a gente acha a chave vermelha. Esse grupo pelo menos achou a chave vermelha já tá bom. Tô usando Tormenta, Tormenta 20. Descura de cuidado. Não encontrará paz em este lugar. Mas a desculpa a gente não encontrará paz em este lugar. Ae, Flávia! A inspiração e mudança. A inspiração e mudança. A inspiração e mudança. Acho que presencialmente é mais difícil ainda de acontecer. A inspiração e mudança. Quando você joga RPG adulto é assim mesmo, horário, trabalho, relacionamento e aí vai. A espiração e mudança. 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 E aí monge. Faz comigo não mano. A espiração e mudança. Não, mais chato já foi. A espiração e mudança. Faz comigo não. A espiração e mudança. A espiração e mudança. A espiração e mudança. Boa! Espero que a chave esteja aqui Aparentemente está aqui A chave vermelha A própria Não tem pra gente seguir aqui, é só a gente voltar Abre a porta Volta e pega o guru pra matar o boss agora Que eu sei lá como é que ele é Abre a porta Você não pode aprender uma coisa Você... Deco, obrigado pelo follow Já bem-vindo Seja um bot Eita, coisa horrível Eita, coisa horrível You ugly motherfucker O cara resistiu o tornamento e ele tem 3 ações Pouca vida, estranho isso hein Tá, tirei a mação dele pelo menos Toda vez que a gente bate nele ele tem uma doença, é isso? O que acontece de derrubar um dos corpos ali hein Coisa boa não é né, se tá aí é porque não é coisa boa Tá, ele se cura enquanto os corpos estiverem vivos Tá, faz sentido Enquanto isso a gente explode ele de peste então Quero ver vocês curarem uma peste acumulada aí daqui a pouco Nós estamos em 14 danos por turno, vambora Ele se curou, mas o bicho não perde de vida. Só coisa bonita nesse lugar, né velho? Eita porra, já está na vida inteira da game nova. O fim aproxima. Vamos proteger os dois lá atrás. Posso invocar o Fantasminha agora, porque tem espaço lá no fundo. O fundo desculpa! O fundo desculpe! Vou atirar Caramba, não precisa curar muito Deixa eu tentar invocar o fantasma agora Nice Só espero que ele não consiga se alimentar do fantasma Opa, ativou o revide aí Mas ele foi pra uma posição muito boa Até agora que se joga peste nele Esse aqui morreu Opa, ativou o fantasma Ah, não! A sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. E aí, fica difícil, amigão. O teste é o verdadeiro. Pegue rápido ou expire. Acho que eu joguei nele. Não consigo jogar nada da praga nele porque... Tá bom, né? Ae, resta frente. É, então. Pensar só 157 duas vezes foi muito pouco realmente. É só matar essa cura dele. Aí depois que a peste começa a cair em cima dele... Fala, não. O que é isso? O que é isso? Apenas é o que é? Que tem também que eu tenho aqui. Ah, o que é isso? Não vou fazer. Eu vou fazer. Eu ganhei no Goto. Eu ganhei com o Pai Tani. Eu ganhei. Tá, ele morre no próximo turno que vier ali o negócio, já tá atordoado, no próximo turno joga com proteção de novo ali Nossa, ele engole o bicho e ele pega peste também, agora eu não tinha percebido isso Quando ele engole o bicho ele pega peste que tava com o bicho também Ok Eu devia ter matado ele Acho que ele vai ficar puto agora Destrói-los todos Como a vida se engana, terríveis vistas de vazio se revelam Sejam todos os próprios A mão está guerreirinha ali, velho, só vai, resiste aí, velho Oh, vigoroso, nunca duvidei O cara é foda, velho Ih, Felipe ficou com medo É uma armadilha Ah, tá bom, tirou a restauração de todo mundo no entanto, mas tá bom O objetivo A sua confiança surge quando o inimigo cria Criado É uma cura, para ele não tomar golpe fatal Melhor Vou fazer ele perder um turno aqui Irracional, ainda bem que ele é um golem, não tem cérebro Caralho, larga o Felipe Vou bater nele, senão ele não vai morrer nunca Vai ter que curar ele toda hora, fodeu Eu ia usar esse ai mesmo Só não curou o Felipe, que tinha que ter curado Tancou Pode atacar o sangramento Uh, tancou também Passou a vez, ai fodeu né É, ai foi de base Se você ter passado a vez, deu sua morte Filipe Essa expedição que mais promete sucesso Amém Muito obrigado Tchau!